Diz pra mim Assim fica difícil tirar você de mim Nossa aproximação me deixou tão ruim Vamos dar um tempo pra nós, pra nossa relação Não, não quero mais Não, não volto atrás Você só me fez sofrer Me machucou demais Agora quem não quer sou eu Deixe minha vida como está Estou tentando me recuperar Eu amei demais E quando a saudade bater Confesso que prefiro me esconder Eu e você nunca mais Não, não quero mais Não, não volto atrás Você só me fez sofrer Me machucou demais Agora quem não quer sou eu Deixe minha vida como está Estou tentando me recuperar Estou tentando me recuperar Eu amei demais E quando a saudade bater Confesso que prefiro me esconder Eu e você nunca mais Eu e você nunca mais Eu e você nunca mais Nunca mais Amém